Valens! E aí, gente! Beleza? Nozes, hein? Eita, meu Deus do céu! Hoje é um dia que eu tirei... Hoje é o dia que eu tirei pra gravar vídeos pra vocês. E esse vai ser o primeiro. Vou falar com vocês hoje sobre como foi a diferença do nascimento do Henry pro da Zaya. Não só o nascimento, mas um pouco da rotina de cada um, de como foi. Um bem diferente do outro. Vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos embora! Gente, é o seguinte. Quando o Henry chegou na minha vida... Na verdade, eu acho que eu contei pra vocês já que o Henry e a Zaya é a promessa de Deus na minha vida. Uma serva de Deus foi usada há 10 anos atrás pra dizer pra mim que eu teria um menino e um homem. Deus é fiel. E ele não é. E aí, quando eu engravidei do Henry, na verdade, eu tinha muito medo de engravidar porque eu viajava muito, fazia muito show. Era de uma cidade pra outra, era no interior, daqui a pouco na capital, daqui a pouco não sei aonde, ir de ônibus. Era de todo jeito. Só não ia de jegue porque se tivesse, nós também subia e ia simbora. E eu vivia fazendo show, rodando o Brasil inteiro, fazendo show. E eu tinha muito medo de engravidar. Até que um belo dia, meu lindo esposo, bota a foto dele aí, resolveu jogar fora o meu anticoncepcional pra eu engravidar do Henry. Vocês têm noção disso? E eu com medo da peste? E o bicho é danado. Inclusive, eu já vou logo conversar com ele pra fazer uma vasectomia. Em nome de Jesus, ele é bonzinho. Mas vou ter que conversar com ele porque é o seguinte, o bicho é bater o gol, não tem mais conversa. Não tem mais remédia. É ligeiro, o menino é ligeiro com ele. Resolveu, gol. E aí, veja só, ele pegou um belo dia, jogou os meus anticoncepcionais fora, num riozinho lá que tem um parouco, um negócio lá e jogou. Resultado, engravidei do Henry. E aí eu comecei a viajar muito. Só que a gravidez do Henry foi uma gravidez muito difícil, não só por conta das viagens, das noites de sono que eu perdia. Fora isso, eu tinha muito enjoo, azia virada no satanás. Eu tinha, é... O que mais? Engordei virado na peste. Olha, foi bem punk a gravidez do Henry. Bem difícil, eu vomitava mais do que um cara... Menino novo, gofano? Bem! Tempo todo? Ups! Direto, direto. Fui até os nove meses enjoando. Você imagina que difícil foi a minha gravidez. E ainda mais rodando e perdendo noite de sono. Foi muito difícil. E eu cantei até o último mês do Henry. Eu buchuda, pariu o Henry, e no palco fazendo show. E tinha que cumprir a agenda, não podia faltar. E assim, fui muito responsável nas minhas coisas. Então eu tinha que fazer show. Então ali eu viajei os nove meses até que o Henry nasceu. E aí eu resolvi, no primeiro instante, não chamar ninguém pra ficar com o Henry. E aí eu, bonita lá, vou ficar acordando às noites, vou cuidar do meu filho. E depois, um pouquinho mais pra frente, eu procuro uma ajuda pra mim, né? Aí, veja bem, primeira noite, segunda noite, com 15 dias os olhos estavam trocados, ardidos, sofridos. Porque pensa num trem difícil, é recém-nascido. E ele acordava muito na madrugada, muito. E aí, eu fui entender que esses acordar do Henry era porque eu tinha pouco leite, eu não tinha leite suficiente pra satisfazer o Henry. Aí a pediatra dele, no belo dia, você só me enfia mais 20ml aí pra ver se é a falta do leite. Tá bom. Oxe! Aí foi quando ele dormiu direito, em três horas seguidas, pra acordar de três em três, aí a coisa ficou melhor. Só que nesse período, já perto de 30 dias, eu tinha que voltar pro palco. E aí eu chamei uma moça pra me ajudar. E aí, essa moça me ajudou, depois uma tia ficou comigo, e depois a Leda que vocês conhecem já tá comigo há anos, né? Aí, veja, o Henry, ele dava trabalho, mas o trabalho natural de uma criança de acordar na madrugada pra tomar o seu leitinho, né? Mas ele era uma criança boazinha, nas vacinas ele não chorava, não é que não chorava, ele chorava. Mas as reações, mesmo que ele tivesse uma febrezinha, alguma coisa, ele não era um menino que ficava pra baixo, ele era um menino animado, ele quis falar muito rápido, muito cedo, ele sempre foi muito inteligente, ele falava... Acho que a primeira palavrinha do Henry, acho que com... Tem até um vídeo na internet que eu fico papapá, e ele com seis meses, papapá, bem embolado, eu achei que foi papapá, enfim, falou. E aí, o Henry sempre foi muito pra frente, sempre foi um menino muito inteligente, sempre fez de tudo, ele se parece muito comigo, ele é muito engraçado, ele quer gravar vídeos pro canal, ele pede pro pai dele todo dia pra fazer um vídeo, um vídeo não, pra fazer um canal pra ele no YouTube, e se ele me ver com a câmera ligada, ele já vai lá com a carinha logo pra aparecer, pra gravar. Ele é todo pra fazer. Eu acho que a Zaya vai ser, vai vir no mesmo caminho. Agora com a Zaya foi diferente. A Zaya eu já tive uma gravidez mais tranquila, afinal de contas, eu engravidei na pandemia, e eu contei pra vocês que no dia que eu decidi engravidar da Zaya, eu só cheguei no cacá e disse, meu amor, bora, eu estou no período fértil. Ele disse, deixa comigo. Ora, menino, foi no banheiro, tranquilo, gol, laço, pensa no trem, maravilhoso. E aí veio minha pequenininha, engravidei assim de primeira, tô falando pra vocês que como é ligeiro, gol, engravidei. Fiquei, nossa lá nojento, fio da peste, ah, tá lá, na hora que eu tô, coisa, né, mas na hora parece um negócio, né, tá gravando, e aí, minha gente, engravidei da Zaya na pandemia, e as incertezas, né, e aí volta, não volta, lockdown, não sei o que, aquela agonia toda de sem saber, meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar pra estrada igual o Henry, fazer show, virar noite de sono, grávida, só que aí foi diferente, né, fiquei a gravidez toda, em casa, tranquila, e no final da gestação, a gente tinha comprado antes da pandemia uma casa nos Estados Unidos, e eu precisei pros Estados Unidos resolver uma situação dessa casa que eu precisava mobiliar, por que que eu precisava mobiliar a casa? Por que, minha gente, as coisas em dólar, dólar cinco vezes marcaram em real, se eu ficasse com a casa trancada, esperando a Zaya nascer, o que que ia acontecer? Eu ia tá lá pagando a casa, pagando a casa fechada, pagando a casa fechada, e aí, você ia fazer show, sem ganhar dinheiro, sei lá, como é que, o que que resolver? Aconteceu, aproveitou, que tava lá, né, já, a Zaya nasceu lá, nos Estados Unidos, e aí, às vezes, algumas pessoas diziam assim, menina, é você, você deve estar tendo Brasil, não sei o que, e tal, vinha gente, não muda o amor que eu tenho pela minha terra, pela minha pátria, pelo meu povo, não muda de nada, e minha filha é filha de brasileiro, ela é brasileira, o sangue dela é brasileiro, então, isso aí é só um documento, tem nada, ela é brasileira, e aí, o que que acontece? Fomos, e aí, ganhei a Zaya lá, foi super tranquila, foi super diferente com a Zaya, apesar de não ter tido também leite, a Zaya é uma criança, que eu quero contar pra vocês, que ela, no primeiro meizinho dela, ela acordava de três em três horas com a mamã, e tinha vezes que ela passava assim, quatro, cinco horas sem acordar pra mamã, e agora ela está com três meses, vai fazer quatro meses, a Zaya dorme, às vezes, dez e meia, onze horas da noite, e acorda seis, sete horas da manhã, dependendo do dia, toma uma mamadeirinha, e dorme até oito, ou nove horas da manhã, totalmente diferente do Enri, uma criança que dorme tranquila, bem demais, já tá querendo fazer carrinho com a boca, que a gente ensina, né, pra todo menininho, todo neném, sabe aquele negócio, a gente faz, e ela já tá querendo fazer, repetir as coisas que faz, e é super simpática, sorriu, desde o segundo meizinho, já tava ali sorrindo, banguelinha, muito alegre, graças a Deus, super saudável, então assim, foi muito diferente, e se eu soubesse, e se na verdade, na época que o Enri nasceu, eu não precisasse tanto, fazer tanto show, eu tinha parado a minha carreira, pra ficar grávida, os nove meses, pra ver se acontecia, o que aconteceu com a Zé, porque foi uma gravidez super tranquila, é totalmente diferente, foi totalmente diferente, não sei se isso, e fui, eu contribui, mas foi diferente, foi, nesse sentido, e, eu vou mostrar pra vocês, um pouquinho, dela ali, no quartinho dela, eu não sei o que ela tá fazendo agora, se ela tá dormindo, se ela tomou banho, porque eu desci pra gravar aqui pra vocês, mas, eu sou uma mamãezinha, que vira a madrugada com a minha filha, vira a madrugada, no sentido de, coloco ela pra dormir, eu que acordo, se a chupetinha, a chupetinha cai da boca, e ela faz um movimento, a mamãe que acorda pra colocar, e aí de manhã, cedo, às nove horas da manhã, a Leda pega ela, dá um banhozinho, quando eu tô tranquila, sem fazer nenhum trabalho, eu dou banho também, eu adoro participar das atividades, ó que ela, vem cá, mim, vem, me, desceu, mim, esse neném careca, a gente perdeu o cabelo, todo dia, esse neném careca de mamãe, mas é bom, meu Deus, gente, ó gente, olha aqui, olha aqui, meu pacote, gente, esse pacote de mamãe, mamãe tá contando, que você não dá trabalho, que você é uma mocinha, que dorme a noite toda, que a gente com uma chupetinha, quando cai, a mamãe pode dar um pouquinho, que você tá olhando pra Leda, a Leda, e a Leda, um boazinho, gente, uma pente, graças a Deus, e a mamãe adora, a mamãe adora, papá, a mamãe adora, toca a falda, a mamãe acha que vai mais linda, pelada, igual o irmão, a mãe é linda, o irmão pelado também, eu tô apaixonada pelos meus filhos, pelos amores da minha vida, ela tá em cima do microfone, o menino diz, ela é esperta, ela sabe onde é que tá o microfone, ela gosta de microfone, tá aqui, vou até a mamãe botar aqui, pronto, e esse aqui, minha gordúcia, graças a Deus, super saudável, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, você e seus irmãos, são as coisas mais importantes, que a mamãe tem na vida, e sou grata a Deus por isso, pela vida dos meus filhos, um super diferente do outro, mas que me geraram, experiências incríveis, e eu quero saber de você, mamãe, você tem mais de dois filhos, três, quatro, dois, enfim, conta pra mim, se foi diferente também a rotina de vocês, espero que vocês tenham gostado, tchau galera, que mamãe vai cheirar agora, bem muito, esse neném gordinho de mamãe, tchau, e sim, tchau,